Você parece até fruto do mar, mas tá suave, nem gosto de lula Vê se cê nota, você é idiota, tá ligado, mano, que você não brota? Não passa de corrigião Obrigado, menor, se liga aqui na picadilha Vou falar pra você, menor, que tu se perde na trilha Vou falando, se liga, parceiro, que eu falei que tu se perde na trilha Pela tua cor, deve dar pra ver que você tá sem camisa Você só fala merda e acha que manda bem na rima Mas esses dois só falam merda, eu acho que o ula não é o Dilma Não tá entendendo, isso não tá merda que cês tão falando Por isso que o outro aqui não tá rimando, se essa vítima tá trascando Pela semana a mesma coisa, você só fala o que eu digo Para pra sentar na tua casa, para ir ler um livro Sua fala é repetida, aí não saiu, a rima aí não tá fluindo Falou quanto aqui faliu Você é maluco, você é moleque, você quer saber a minha idade Não é treze, é dezessete, não tô suave, esse aqui é o pique Moleque, você tá boçado, adianta, você tem cara de mal Não tá ligado o menor que tua rima, eu digo, foda-se Se você falou dezessete, você falou sete, porque você quer meter aqui pra quatorze Te digo um bagulho menor, tá ligado agora Vou falar pra você, eu me entendi na rima, eu quero falar Só que cê não entendeu, esse aqui é proceder Ele falou que eu não rimo bem, só porque no mic critiquei o PT Por isso que ele falou que eu não rimo bem, porque todo mundo sabe que esse é o caminho Ele fica bolado quando alguém critica o lado dele político Lado político nada, não devendo essa parada Minha vibe é outra, cheguei eu andando A improvisada se ligou, te falo o Aquino Aqui eu faço, eu digo Rimo na moral e a rima de novo, o Nau da saindo Chegou fazendo a peitale, é um moleque, isso é kit Sabe quem é, pete? O tal do partido, o tio, o tio Vai lá mano, vai lá mano, vai lá mano Vai lá mano, vai lá mano Vini, Vini, vem rimar pro cara É tu, Pedro